e eu tinha nunca nunca conheço mas o louco mas a minha moto tá nova aí olha aí para você ver o titãzinha do bololo sai fora aqui ó por você ó sai fora o louco moço tá chapando em sai fora o louco rapaziada então é assim né tá beleza então mano não 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 pode deixar a moça pode deixar então rapaziada agora tá quebrando tudo aqui logo salve salve rapaziada do canal mano para você que tá chegando aqui agora e não me conhece velho eu sou fab gameplays se liga rapaziada no grauzinho ó pra você que tá chegando aqui agora família já estrada o like fechou porque o vídeo hoje está pesado mano vai gostar na casa do meu parça jeff plays mano tá ligado vou trocar ideia com ele tá trocando ideia com ele rapaziada vou falar logo você direto e reto trocando ideia com ele mano para não aprender emprestar rapaziada a honet dele beleza para mim tá fazendo o desafio da interesseira mano para vocês tá ligado para ver se aqui na city tem interesseira eu cheguei rapaziada tem pouco tempo tempo aqui na cidade para cortar aqui logo mano cheguei tem pouco tempo na cidade tá ligado eu vou lá na casa dele rapaziada buscar a honch tá ligado ele vai junto comigo só que ele vai ficar muito lá não que ele tem que sair mano ele me falou tá ligado aí rapaziada eu vou tá encostando lá tá ligado pegando a honch dele emprestada a gente vai fazer o desafio da interesseira mano se tiver interesseira vai cair do cavalo hein moleque ó minha titãzinha aqui rapaziada tá ruim é mais mano não pode ser interesseira né galera tá ligado né mano então eu vou tá encostando ali na casa dele fechou rapaziada tem que lembrar para qual rua que é mano acho que é descendo aqui acho que eu vou ter que descer parça não conheço a city direito tá ligado rapaziada mas mano como que eu falo para você já estrada o like logo mano se você curte vídeo assim ó só vamos mano encostar na casa do gf ali bora bora mano ó a bicha berra em rapa pega mano tô pensando em deixar só o cano cachorro bora descer aqui então quebrar tudo eita 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 bora quebrar tudo aqui rapaziada é louco tio bora descer vamos que vamos família mano se liga mano titãzinha aí braba tá ligado tô de jaqueta hoje mano tava meio frita tá ligado tá anoitecendo aí mas aqui na cidade tá frio mano comenta aí rapaziada ideias de vídeo também pra tá fazendo tá ligado tô pensando rapaziada fazer aquele vídeo lá mano entreguei a interesseira pro namorado tá ligado fazer os testes aí com as minas dos caras mas é só entrar em contato rapaziada tá ligado você quer fazer esse estilo de vídeo aí tô pensando hein mano não sei casa dele é pra cá mano acho que é ali na frente deixa eu vim aqui bom rapaziada a câmera tinha parado de gravar aí tá ligado casa dele é logo aqui embaixo mano aqui é só casa top em mano se liga aos carrão rapaziada ali na frente casa dele é por aqui mano aqui a casa dele aqui rapaziada bora buzinar mano já anoiteceu vai ser louco buzinar aqui rapaziada hoje é cadê ele rapaziada você vai encostar vamos sair da moto aqui mano tá saindo da moto aqui entra aí mano entra aí rápido entra aí mano aí o portão aqui pra mim né velho como que eu vou entrar tá por aberto porra a tá aberto peraí aberto aí fechou eu tô aqui mantigo a ele ali rapaziada e aí já vamos fazer o vídeo aí mano que negócio é esse aí velho não calma mano que se você não sabe eu tô agora aí no exército né mano tô ligado tá no exército agora eu tô mano aí sim mano vai que esse mundo aí que eu saí aí do crime filho nova não valia a pena não mano tô ligado tá ligado tá ligado mas a mais fala aí mano o que que você quer fazer mano hoje mas aí mano eu quero fazer o desafio da interesseira lá como eu te falei tá ligado pegar essas minhas interesseira e vai ter o que merece mano que que você acha aí velho comenta aí que que você acha mano tá ligado me fala aí o amor vai ser por da hora mais que essa minha moto agora nova sim mano tomar cuidado pode subir ela aqui pode subir mano só bem mano olha que foda velho se liga mano pra vocês verem rapaziada eu comprei ela ela ontem mano olha mano cê é louco velho se liga vou tá subindo nela aqui licença hein mano tranquilo eita olha mano olha isso velho pode dar um corte mano pode dar um corte vai 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 essa senhora bicha br velho é uma bicha br você acha que a noite aqui nessa cidade aqui mano será que tem muita luz é porque senão vai ficar o vídeo vai ficar muito apagado tá ligado não tem sim é só cuidado pra caramba ali na rua ali debaixo ali velho que tem agulha mano nóinha ali entendeu não relaxa relaxa eu vou ver hoje é se mundo manda aqui velho entendeu como você tava mano bota uma cerca elétrica nisso aí cara não vamos sair por outro aqui mano eu vou morar em outra tá ligado em outra casa que agora mas aí jefe é o seguinte mano sim é o seguinte vamos deixar de papo velho como você me falou você falou que tinha que resolver uns problemas cara então não vai dar para eu te emprestar minha minha titã tá ligado por causa que eu vou precisar das duas para gravar e mano tipo não vai ser não vai não vai se não vou demorar muito não vamos dizer assim vai ser bem rápido tá ligado você vai pegar sua moto você vai para onde mesmo cara que você me falou vai na casa só vai na casa do primo prima sei lá lá do meu primo que ele também entrou para esse bagulho lá de beleza mas você vai de uber cara você vai de uber não é ele vai vir aqui pô a beleza então me leva lá nasce ali na cidade então como eu falei para você já que eu sou novo tá ligado parça aqui mano eu queria estar conhecendo mano bora lá então bora só deixa eu pegar ali meu documento ali beleza pega o documento lá que eu vou tá pegando minha titã aqui então rapaziada mano é o seguinte velho se liga na casa do gf mano que casa foda rapaziada mano então já vai estrada no like rapaziada você curte vídeo assim mano eu vou tentar achar rapaziada só uma interesseira tá ligado para o vídeo não ficar muito longo mas mano próximo eu posso nos próximos vídeos rapaziada trazer mais interesseira aí né mano para ver se tem mais interesseira na cidade batemos o que aqui ó se liga rapaziada não tá esperando gf aqui botar a moto aqui ó gostar aqui agora tá esperando ele descer da motoca manhã mano casa do jeito é muito boa boa ou foi oi oi a segurar o portão beleza ou a mano o portão fechou velho segura aí segura ele aí ó deixa eu segurar aqui é segura aqui pra mim aqui mano beleza vamos segurar o portão aqui para o gf rapaziada dá uma moral para ele aqui pô é aqui ó assim sim 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 a maitada違う para o lado errado sou tão burro velho segura aí segura Cuidado aí, parça. Tranquilo, parça. Olha, rapaziada. Se liga, mano. Bichona dele, monstra. Olha aí, olha aí, mano. Fecha aí, fecha aí. Fechar aqui. Ô, mano, que portão louco, hein, velho. Eu ia entrar com a moto e ele ia arregaçar tudo, mano. Você é louco. É por isso que eu vou, mano. Se mudar logo, mandar aqui, mano. Deixa eu fechar aqui. Mas como eu te falei, parça. Colocando a cerca elétrica já dá pra ficar de boa, mano. Tá ligado? Eu não confio muito, mano. Vai no toque. Vai, mano. Segue na frente aí que eu vou só seguir você, parça. Que eu não conheço nada. Pera aí, tiozão. Olha eu aí. Bora, rapaziada. Vamos seguir o GF, mano. Ele tá lá na frente, ó. A moto dele. Eita, mano. Rapaziada, tá saindo até fogo do escape. Olha isso, mano. Eita. Olha, mano. O bichão tá desenrolando no grau, hein. Chama, família. Ó. Se liga, mano. E aí, gostou, rapaz? Caralho, mano. Tá saindo até fogo disso aí, velho. Olha o carro do cara ali, mano. Aqui do meu lado. Você é louco, hein, parça. É aqui mesmo, centro, já, velho. É, mano. É aqui, filho. Caralho, pertinho, pô. Essa rua é de baixo. Ah, beleza. Você quer ir pro Brown? É aqui mesmo, seguindo o carro lá embaixo. Vamos lá embaixo. Lá embaixo tem muito carro. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Travessa logo. Ó, rapaziada. Vamos dar um grau aí, mano. Segura, cachorro. Eita, rapaziada. Ah, moleque gote. Vambora, mano. Já falou que é descendo aqui. Vou estar esperando ele aqui embaixo, mano. Eu acho que é aqui, rapaziada. É aqui, GF? É, mano. Aí, ó. Não fica dando grau não que eu vou te mutar, hein. Vai. Relaxa, mano. Vamos descer um pouco ele mais pra baixo, que aqui é muito... Passa muito carro, tá ligado? Não, tranquilo. Vamos ali, pô. Calma, 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 calma. Vamos esperar o sinal. Não abriu ainda pra gente, mano. Tá ligado? Aí, mano. Esse hornetão aí tá pesado, hein, cachorro? É. Só deixa eu te falar que a noite aqui, mano, é gente pra caramba. Vai, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Descer ele pra baixo, então, rapaziada. Ó. Vamos descer pra cá, mano, ó. Acho que é aqui, ó. Nessa azul aqui, ó, mano. Aqui não tem ninguém. Aqui, assim, ó. Parar a motoca aqui. Para aí, GF. Aí, vamos tá parando aqui, então, rapaziada, ó. Aí, GF. Então, mano, é aquilo que eu te falei, tá ligado? Pode ter total responsabilidade, cara. Me dá o documento aí, mano. Você tá com o documento dela aí? Tranquilo, tô aqui, tô aqui, ó. Me dá o documento dela aí. Não, na verdade, tá aqui embaixo aqui do banco já, mano. Ah, beleza. Então, deixa aí, então, cara. Tá suado. Tá ligado? Também, eu só deixo embaixo do banco. Senão, senão... É, então, é a melhor coisa. Mas, GF, muito obrigado aí, parça. Fechou, mano? Tranquilo? Não, é nóis. Aí, você me liga. Quando, mano, tiver aí, aí, mano, acabado aí de fazer o seu vídeo aí, pá. Beleza, beleza, mano. Eu vou fazer aqui, velho, porque, GF, já tá correndo muito minuto. A galera daí vai ficar enchendo o saco, mano. Esse celular aí, parça. Você pegou, mano? É, peguei a novo, pô. Ah, mano, celular foda, hein, velho. Ó, você é louco, parça. Eu vou agora ligar aqui pro meu primo, só pra ele vir aqui. Beleza, beleza, mano. Eita, a polícia. Você tá ouvindo? Ixi, é fogo, mano. Mas pode, mano, ficar, mano, de boca. Ah, é o bombeiro, o bombeiro ali, passou ali. Beleza. Se alguém tentar roubar alguma coisa, me liga, mano, na hora. Não, beleza, beleza. Aí, GF. Então é isso, mano. Muito obrigado aí. Vou tá fazendo o desafio aqui agora, fechou, mano? Vai lá, vai lá. É nóis. Tamo junto. Então, rapaziada, vamos tá fazendo o desafio aqui agora, tá ligado? Vou dar um corte aí pra vocês. Vem lá, vem aqui, pô. Olha o GF ligando pro filme dele, rapaziada. Então, mano, vou fazer agora aqui, rapaziada. Sem enrolação, só vamos, mano. Partiu. Então, rapaziada, mano. O GF já saiu fora, tá ligado? Eu vou descer ali embaixo, ali, mano, pra ver se eu acho alguma mina, tá ligado? E vou tentar, mano, tá ligado? Dar em cima dela. Chamar pra sair, tá ligado? Porque a minha titã aqui. Minha titãzinha tá velha, rapaziada. Mano, mas dá pro gasto, velho. Se ela for interesseira, eu vou... O que que eu vou fazer, mano? Eu vou buscar a Ronald do GF ali e vou tentar pegar ela, mano. Aí, se ela montar, rapaziada, cês tá ligado o que que vai acontecer, mano? Então, estrala o like. Fechou, família? Ó, só vamos, mano. Sinalera fechou, pai. Não tá esperando aqui, mano. Agora eu vou quebrar tudo logo aqui, rapaziada. Vou descer ali embaixo, ali, mano. Ele me foco aqui pra baixo, mano. Tem umas minas que ficam ali que cê é louco, parça. Diz ele que as minas, mano, igual de cara que tem dinheiro, né, rapaziada? Só cola com o cara que tem dinheiro, mano. Ó. Eita, rapaziada. Parece ter uma ali do outro lado, hein, mano. Véio, eu vou tá vindo aqui, rapaziada. Tá esperando aqui. Esperar esses carros passarem, mano. Ei, toma ali do outro lado ali. Tá loucão, hein, rapaziada. Ó. Cê é louco, mano. Eu vim aqui como não quer nada, tá ligado? Se liga. Opa. Oi, bebê. É, bom, moça. É, deixa eu... Tá até saindo da moto aqui pra conversar com você. É o seguinte, cara. É, eu sou novo aqui na cidade, não tem? E é o seguinte, como eu sou novo, eu queria sair, queria conhecer alguns lugares, sei lá. Você não poderia estar me ajudando, não? Sei lá, conhecer algum lugar, me passar seu número, pra gente conhecer melhor. Ó, o que cê acha? Cê acha que eu tenho um cara de vagabunda? Ah, não, moça, não, moça. Só quero só sair só, conhecer alguns lugares, como eu falei pra você. Não tem, que eu não sou... Faz tempo que eu... Minha, nunca, nunca conheço uma moto aqui. Ah, o louco, moça, minha moto tá nova aí, olha aí, pra cê ver, titãzinha do bololô. Sai fora. Aqui, ó, pra você, ó. Sai fora. Ah, o louco, moça, tá chapando, hein? Tá chapando, hein? Vai dar dedo mesmo? Sai fora. Vai humilhar mesmo, moça? Ô, louco. Sai fora. Sai fora, mano. Sai fora, porra. Ô, louco, moça, não cê não vai quer dizer então que cê não vai dar uma moral então, não. Sai fora. Vai dar uma moral não? Ô, moça, por favor aí, moça, me ajuda aí. Sai fora. Ah, o louco, rapaziada. Então é assim, né? Então tá beleza então, mano. Sai fora, senão eu vou chamar por isso. Não, 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 pode deixar, moça, pode deixar. Então, rapaziada, bora tá quebrando tudo aqui logo, mano. Já vou cortando tudo aqui logo, rapaziada, sem dó, mano. Cê é louco, na contramão, mano. Agora o bagulho é ficar louco pro lado dessa novinha aí, mano. Se pagar de louco, rapaziada. Já deixa o like, mano, ó. Bora mandar um grauzão aqui, mano. Então, rapaziada, vou lá buscar a Roint e já volto com vocês, fechou, mano? É nóis, aguarda aí. Bom, rapaziada, aí, mano. Já tamo no toque do Hornetão, parça. Essa novinha vai ver agora, mano. Deu fora a ninóis. Vai se arrepender. Vamos abandonar ela com as galinhas, rapaziada. Então, mano, estrala o like, fechou, família? Vamos tá esperando aqui, mano, a sinaleira abrir. Tá ligado? Tomara que ela esteja lá ainda, mano. Não posso demorar muito. Tá ligado, rapaziada? Porque se você demorar muito, vai dar goela pra mim, mano. Tá ligado? Vai dar ruim. Mas, família, estrala o like, mano. Vale muito a pena você deixar seu like por esse vídeo, mano. Ela vai passar vergonha agora, parça. Se ela estiver ali, ela vai passar uma vergonha do caramba, rapa. Mano, então bora tá vindo aqui, rapaziada, ó. Pra achar, bora quebrar logo. Foi pra onde? Foi por aqui, ó. Ali, ali, rapaziada. Onde é que eu vi ela, ó. Mano, eu vou tá vindo aqui pro outro lado, rapaziada. Que aí já é melhor, velho. Ver se ela tá ali. Bora, carro. Passa, 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 passa. Tá dando um rolezinho aqui no carteirão, rapaziada. Pra ver se eu acho ela, mano. Eita, rapaziada. Eita, mano. Olha a caída aí, cê é louco. Bora tá dando um rolezinho aqui pra ver se eu acho ela. Eita, mano. Pra cá, será que ela tá vindo pra lá, mano? Acho que não, velho. Eu acho que ela veio pra cá, rapaziada. Mano, será, tio? Bora tá conferindo então, hein, rapaziada, ó. Aqui, tio, é pra onde será, mano, esse lugar aqui, velho? Aí, eu não conheço nada, rapaziada. Eu treino um lugar todo doido aqui, mano. Bora tá saindo aqui, então. Sai aqui por trás, rapaziada. Véi, estralou lá aqui, família. Fechou? Bora tá saindo aqui, então, rapaziada. Tô na contramão, mano. O que que eu vou ter que tá fazendo? Vou ter que ir pelo outro lado, parça. Ó. Bora por aqui, então. Cadê ela, velho? Mano, bora. Eita, rapaziada. Olha ali, ó. Olha, mano. Acenando pros carros. Ah, não. Ela vai me pagar agora, rapaziada. Vou dar uma volta ali na frente. Até emocionei, mano. Ela tá quebrando aqui, então, rapaziada. Daquele jeito, ó. Se liga, ó. Tinha a zona aí, se ligada ali. Ela tá ali na frente, rapaziada. Ó. Bora dar um cortezinho do lado dela, ó. Se liga, ó. Ó. Que isso, bebê. Ah, e aí, moça. De boa? De boa. Bom, o negócio é o seguinte. Eu sou novo na cidade aqui, entendeu? Entendi. É, faz tempo, faz tempo aí que eu tô querendo achar um lugar da hora, eu não conheço nada. Eu até me perdi ali quando eu tava andando. Queria saber se você não queria me conhecer, sei lá, me levar pra algum lugar aí, da hora, um restaurante, não sei. Sei lá, mano. Se quiser, a gente pode tomar um sorvete. Você sabe, né, que vende aí? Açaí, sorvete? Da hora, da hora. Podemos tomar sorvete, sim. Quer montar aí? Pode? Pode montar aí. Esqueci de trazer o capacete, mas beleza. Ai, rapaziada, olha, mano. Olha, velho, que interesseira, mano. Montou, velho. Agora eu vou levar ela, rapaziada. Mano, eu vou levar ela pro meio dos matos, rapaziada. Vou tentar achar um lugar aqui, mano. Que tem a mata. Só não pode. Não, não, não. Pode deixar, moça. Tô falando baixo pra ela não ouvir, rapaziada. Beleza? Mas, mano, vamos estralar o like, família. Bora quebrar por aqui, mano, ó. Ó o grauzinho. Bora mandar um grauzinho com ela. Tentar mandar um grauzinho. Calma. Ó. Ai, ai, não. Eu tô meio... Tá esperando aqui. Ah, lá atrás ali. Ô, moça. Oi. É, por onde? Aqui, eu quero dar uma voltinha pra você primeiro pra tá descansando. Só você seguir reto aí, ó. Seguir reto, beleza. Isso. Rapaziada, ela vai me pagar agora, parça. Eu não quis montar na titãzinha. É ruim que vai vir no hornetão do meu parceiro GF, parça. Vou honrar, mano. Nós tem que honrar, rapaziada. Mano, só vamos, falei. Aí, moça. Eu vou tá dando um rolezinho aqui mais pra frente aqui, beleza? Você conhece aqui? Ou não? Ah, conheço. Conheço. Conheço bem. Beleza. Aí, rapaziada. Ali na frente ali, ó. Tão uns matos, mano. Trebrando lá pra lá. E pra cá? Você conhece já? Pra cá? Não. Aqui não. Ah, entendi. Bora cortar logo, rapaziada. Mano. Então, rapaziada. Eu vou tá abandonando ela pra esses cantos aqui, mano, ó. Vou mostrar pra ela, mano. O que que nós faz com o interesseiro, mano? Aí, moça. Segura. Segura, moça. Você tá me levando pra onde? Não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Fica quietinha aí, moça. Fica quietinha. Tá cortando aqui, rapaziada, ó. Abandonar ela bem longe mesmo, mano. Pra ela prender, velho. Eu vou pro lado dessa moto, hein? Não, não, não. Calma, moça. Calma, 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 calma. Tamo dando só um pião. Nós batemos, rapaziada? Vamos dar o grauzinho. Grau, 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 grau de novo. Ai, ai, ai. Segura, moça. Ó o corte da bicha, rapaziada. Aí, moça, ó. Então, mano. Tamo chegando aqui já. Tamo distante, né? Você não conhece nada aqui, como que você falou. Não. Eu também não conheço nada. É o seguinte, aí. A moto parece que tá sem gasolina. Não tá parando aqui. Como assim? Tá parando aqui. Ô, moça. Desce aí, desce aí, fazendo favor. Desce aí rapidinho. Desce aí, desce aí. Desce aí. É o seguinte, moça. Você é muito bonita aí, quero dizer, né? É, você lembra uns cinco minutos atrás, um rapaz com a Titã Vermelha apareceu ali, pedindo pra conhecer a cidade, pedindo sua ajuda. Não. Você não lembra? Você lembra sim, moço. Não lembro. Você lembra? Sabe aquele cara lá com a Titã Vermelha, que pediu sua ajuda, que você não ajudou, falou que a moto dele era velha. Vai ter a terceira pra trás, mano. Pega, cachorro. Então, família, estrala o like, mano. Tem que deixar muito like mesmo. Fechou, rapaziada? Ó. Eita, mano. Até me empolguei aqui, rapaziada. Vamos dar o grau. Cadê o grau, cachorro? Bora puxar no grau, rapaziada. Ó. Ah, mano. Pesada demais, rapaziada. Então, estrala o like, família. Fechou? Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, mano, estrala o like, como eu falei. E é nóis, rapaziada. Até a próxima, cachorro. Bora dar o grau. Eita, mulher.